Oi, olá, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 11 de 4, de 4 é abril, e eu tô aqui pra falar uma novidade pra vocês, yay! Hoje é dia 11, bom, em primeiro lugar vou começar falando que dia 13, meu canal completa um ano, yay! Nossa, um ano, é um ano e esse monte de vídeo, é, eu tenho vídeos demais, né, eu tenho exagerado. Ultimamente eu tô tentando me controlar, eu tenho conseguido me controlar, e eu quero agradecer as inscrições, todo mundo que se inscreveu no meu canal, as novas inscrições que eu tive, e hoje eu tô aqui pra falar de uma cartinha que eu recebi com amor e carinho da minha amiga Mido. Mido, muito obrigado, eu amei a cartinha, ela escreveu palavras de carinho, assim, ela sabe do meu sonho de ser mãe, assim, ela me deu palavras de conforto, de esperança, de fé, e eu fiquei muito emocionada. Eu não abri lendo, eu não gravei lendo a cartinha, porque eu achei que ia demorar muito, e eu fico falando e fico muda, assim, porque eu não vou ler a cartinha em voz alta, né, que eu acho que a carta é muito pessoal, e eu tô aqui pra falar justamente dela. A Mido, ela abriu uma lojinha, e o nome da loja dela é Kenzo Shoten, e eu vou apresentar pra vocês. Hoje ela me mandou esses produtinhos aqui, ó, yay, eu tô assim, yay! Ela me mandou um batom da NYX, o Power, lindo! Mido, eu, ah, amei, amei, amei tudo isso, amei, olha, Mido, gente, olha a boca da pessoa, ai, a boca chega primeiro. Eu falo que eu não posso, eu tenho a boca muito grande, né, eu tenho, é por isso que eu falo demais, eu tenho a boca muito grande. Se eu passar batom vermelho, eu acho que, já me falaram assim, passa batom vermelho, um dia que fiz o look com o vestido vermelho. Eu falei, meu Deus, a minha boca vai chegar primeiro, sabe, do que eu. Chega a boca assim, depois de uns três minutos chega eu. Então, ela me mandou esse batom, tá, da NYX, o Power, que eu amei, 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 Mido, muito obrigada, amei, eu tava louca, todo mundo sabe o tanto que eu tava louca por experimentar o batom da NYX, deixa eu até ver uma coisa. Todo mundo fala que esse batom tem cheiro ruim, eu não acho, que o batom da NYX não tem cheiro bom, eu não acho, achei o cheiro comum, achei gostoso. E aí, ela me mandou, é inclusive o que eu tô usando aqui, não posso ir muito perto, sabe, Mido, porque eu não sou muito boa nessas coisas de make. Ela me mandou essa palhetinha da NYX, e aí, agora eu não tenho só o batom, como também tenho sombras da NYX e tô queimando aqui no meu aquecedor. Que são essas cores neutras, que eu amo cor neutra. E, Mido, você acertou, acho que você já me conhece, né, sabe meu gosto, sabe as coisas assim, e você acertou mesmo, porque isso daqui é super usável pra mim, super usável mesmo, amei. E, palhetinha e o batomzinho da NYX, e mais um pincel, um joguinho de pincéis pra viagem, tá, que também é muito fofo, Mido, eu adorei. Muito obrigada pelo carinho, e meninas, vocês que se interessem, que vocês que gostam de make, sabe, é, a Mido tem a lojinha, se chama Kenzo Shoten, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês visitar a lojinha dela, conferir as coisinhas que ela tem, ela manda pro Brasil também, tá, e se vocês verem, 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 eu não sei se fala verem ou se fala verem, por favor, alguém que sabe falar português certinho, me corrija, ele fala aqui embaixo. Então, quando vocês verem alguma coisa assim nos meus vídeos, aventuras de lavanda flowers, coisas aqui do Japão, quem tem interesse em comprar coisas aqui do Japão, porque muitas meninas já me pediram, mas infelizmente eu não me disponibilizo, vixi, quis falar difícil, não fala de nada, né, a fazer esse tipo de coisa, porque eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, então, assim, é uma coisa que realmente eu não ia dar conta de fazer, então eu não faço. Mas, a Mido, ela tem a lojinha e é o trabalho dela, peraí, gente, eu tô torta com essa câmera. Então, o que vocês quiserem, assim, além das coisas que estão na página dela, na lojinha dela, vocês podem entrar em contato com ela e conversar com ela direitinho, acertar preço, acertar frete, tudo. E veio tudo embaladinho, tudo certinho, porque ela mora aqui no estado vizinho, e veio tudo certinho pra mim, veio de um correio, chegou tudo inteirinho, tudo bonitinho, como vocês viram. E é isso, e o vídeo de hoje era pra falar isso, e eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E se vocês forem lá na lojinha, vocês falam pra ela que viu o vídeo, né, que viu o vídeo aqui no Lavanda Flowers, e que daí vocês vão ter um descontinho, tá bom? Então, beijo mãe, beijo meninas e meninos, peraí, uma olhada básica no botão. Beijo meninas e meninos, obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Nossa, falei com sotaque parecendo gaúcho, não? Então, né, Angel? Me perdoe, gente, eu vou beira. Ai, Maria, meu Deus do céu. E eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E agora eu sei onde eu posso comprar a NYX, não vou ficar mais desesperada, eu sei quem vende agora. É, agora eu não vou ficar mais sem o meu jumbo, porque eu também tô usando o jumbo aqui assim, né, como iluminador e base pra sombra. E eu não vou ficar mais sem o meu jumbo, porque agora eu sei quem tem NYX pra vender. E aí? Muito bom, amiga. Então, sucesso pra você na sua lojinha e saúde, paz, tudo de bom pra você e pra sua família, tá? E a gente continua aqui, tá bom? E então, é isso. Já falei beijo pra todo mundo? Será? Então eu falo de novo. Beijo mãe, beijo Andy, beijo especial pra Midway e pro Kenzo. Beijo meninas e meninos, obrigado por ter assistido mais esse vídeo novamente. Eu falei de novo com sotaque gaúcho, não? Então é isso, brincadeiras apartem, me perdoem. Me perdoem vocês. Gente, eu tô boba hoje, sei lá por quê. Não tem nada de especial. Quer dizer, tem, né? Eu ganhei presente. Miam, 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 miam. Eu ganhei o batom que eu tava tanto querendo. Que amor. Muito obrigada. Obrigada, Midway. Obrigada mesmo, tá? Amei a cartinha. Obrigado de coração. Obrigada a todas as pessoas... Ixi, eu tô falando tanto obrigado, né? Mas obrigado mesmo. Obrigada a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Que chegaram ontem, que chegaram anteontem. Que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye!